Hoje a gente está realizando uma cirurgia de um paciente que veio da Suécia, é um brasileiro que mora lá há bastante tempo. Nós estamos realizando nele uma rinoplastia primária, é a primeira vez que ele está operando, e iremos realizar conjuntamente uma otoplastia, que é a correção das orelhas de abano. Sobre a otoplastia, a queixa principal dele é um afastamento da região superior das orelhas. Então a gente vai tratar basicamente a parte superior das orelhas, das orelhas. Em relação à rinoplastia dele, mesmo sendo uma rinoplastia primária, ou seja, o paciente nunca operou o nariz antes, ele tem o septo ainda, mas no exame pré-operatório eu já consegui perceber que o tanto de cartilagem que ele possuía no septo dele não era suficiente para nós fazermos todas as modificações estéticas e funcionais necessárias. Então nós optamos por retirar um pequeno fragmento de cartilagem da costela, que eu vou mostrar para vocês, que será utilizada em todas as manobras cirúrgicas no caso dele. No caso dele, a gente vai então, como vocês vão ver pelas imagens, projetar o nariz dele, aumentar o dorso e aumentar também a transição testa-nariz, que tem um afundado bastante grande ali. Então para todas essas manobras, cartilagem será necessária. E aí 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 E aí